Fala meu parceiro! Fala minha parceira! Vamos criar uma conta na PagBet e começar a apostar? É bem simples, vem comigo! Primeiro passo, acesse o site pagbet.com Depois, clique em criar conta no canto superior direito Em seguida, preencha seus dados, CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e celular Escolha seu login, sua senha, e depois confirme a sua senha Anota pra não esquecer, hein? Por fim, é só clicar para aceitar as políticas de privacidade Parabéns! Sua conta está criada! Agora pode começar a palpitar! Boa sorte! PagBet! Acertou! Tá pago! PagBet! É, galera! Estamos ao vivo aí pelo torneio, né? Na Corsica aqui Tio Biri Oderlânio O próximo é do dia 30, ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Mesa do Liglinho está vazia. Minha mesa última está vazia. Atenção Ratinho, a atenção... Aliás, a atenção Talete, a atenção Ratinho. Atenção Chope e a atenção Fundu. Quem sai da Leste? O que foi do Liglinho? Olha, é a terceira vez que eu... Não, eu e o Chope. Atenção Chope. Atenção Chope. Aí a segunda vez que você, o Chope, a terceira vez que você... Cara, eu acho que é só o cara mais chique que ele dá pra fazer. Não! Atenção... 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 Tiago... Tiago do Otário. Robira. De novo. Dudu e Chope. Dudu e Chope. Aqui, ó. O casamento continua. Atenção Maradona. Aqui mesmo. O casamento continua. É Liglinho. O Liglinho. Com o Liglinho. O casamento continua de novo no Chope. Chope. Atenção... Próximo jogo. Atenção Djalminha e atenção Zessé. Vou usar aqui meninos. Ô, Deulano, só falta da você Eu te afino, aí eu paro Pô, quatro vezes Aí é zica, ali vai Não, senhor Esse jogo não é, Devin Ah, desculpa É que tem jogo afrasado Pra todos os outros É porque tá os números Dezenove, dezessete e dezoito E ainda vem Hein, Zói, chora É você, Zói, Zói Se você não tiver Vou esperar o pessoal daquela mesa Aqui é Maradona e Teatro Deixa eu desocupar Pra responder Atenção Maradona Cadê ele? Vai, Ero É seu Acabou Acabou? Não, você já tá no três No D.I.Chump Ó, ele tá O Deulano, ele tá Aferrado da hora A gente pegou o ratinho Ó, você já pegou o ratinho Vai, Ero Vai, Ero Mostrou Mostrou Mostrou? 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 Ó, o buraco Carvalho do bolo Marcos Aí o buraco Carvalho do bolo É essa aí não Ou? Tá, julou Ó, o diabo Vem a maestra 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 Ou pra você tomar Não, você vai tomar Isso é eu A maestra Ah, que melhor A gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai fazer A gente vai fazer Eu fui fazer a pagode Tô cagando Você vai Pagar com você Não, eu vou pegar Gado 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 A gente já se vinte A gente já se vinte A gente já se vinte Eu tô aqui Eu tô aqui Maradona, quer ir em 50? Não, eu e ele. Onde você derrubar o bolso aí? Onde você derrubar o bolso aí? Você não vai fazer o bolso aí. Eu só vou me mandar. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Mas você ganhou os furo. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Olha o cebola aí. Pede pro cebola. Oxi. Tem sabor. Ainda mais. Maradona. Fala um negócio pro chefe, não esquecia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vai, gente. Vai, gente. Não se contornar direito. Aí não, daí você está me chamando real, senhora. Vai, gente. Vai, gente. Assim, né? Mas daí você me chamando, vou dar um carro. Vai, gente. Vai, gente. Tá chovendo aí. Aqui tá chovendo. Lembra? Aqui tá chovendo. Então, galera, peguei o microfone aqui agora, dá pra falar, né? Mesmo nessa chuvinha eu não ia vir, mas acabei vindo, decidi de última hora vim, né? Descansei um pouco pra começar. Então, galera, estamos fazendo aqui pelo torneio hoje da Corsip, da Chuck vs. Oderlânio. Essa chuvinha abençoada, entre aspas, né? Galera que não está inscrito no canal, inscreva, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Participe aí da... O canal rumo a dois mil inscritos, tá bom? Quem quiser fazer um pique, o número tá na descrição, tá? Primeiro jogo que eu tô gravando aí, Bira vs... Tio Bira vs. Oderlânio. Vai ter mais jogos aí pra vocês, tá? Vai ter muito mais jogos aí pra vocês, tá? Tio Bira vs. Oderlânio. Volta aqui, filho. É, família, tio Bira tentou matar a bola ali, não deu certo, acabou deixando. Vamos ver o que o Oderlânio vai fazer. Ô, Bira, tá chovendo aqui, tá chovendo. Já jogou, Cicinho? Tô, Cicinho. Passou? 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 Obrigado. 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 Nelson. Joãoinho e Nelson. Atenção. Nelson. Então Nelson. Joãoinho. Nelson. Nels. Atenção. Atenção Nelson. E você. O pessoal falou que você tava 3 a 1 de bola pra você. Como? O que aconteceu? Deu crepe? Deu crepe? O pessoal falou que você tava 3 a 1 de bola pra você. No fundo lá, tentando matar no toque. Não deu muito certo, acabou largando a bola um pouco aí de reta pro seu... O Berlânio tentar matar. O Berlânio vai vir matando essa bola aqui. E ele acaba acertando um corte. Ops, uma cagada. 1 a 0, Berlânio. Peraí, fala. Um dos caminhos. Vai estar nas quartas. Acerte o meu titio. Parabéns. O Berlânio, bonito quarto. É, graça. Como diz dado, hoje o mar não tava pra fecho. Peraí, peraí, peraí. Que essa chuva eu não vou te escutar. Fica do barulho. O que kamu tinta. O que seus caminhos. O que você vai ser nadal. CãoAdara vai. CãoAdara vai. CãoAdara vai. Parece- dranornal. CãoAdara vai. CãoAdara vai vir já. Calão. Mesma, os caminhos. Obrigado. 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 É isso aí, parceiro. É isso aí, família 1 a 0, o Poldo Hernaner, aquela cagada que ele deu, né? Pode falar cagada mesmo, nós nunca temos cagada mesmo. Fala aí, pode falar. Um abraço aí, minha gente, Casa Verde, Elisa Maria, todo mundo aí. Bar do Big, Bar da Loura, Bar do Carlão, tamo junto. Um abraço pra todo mundo aí, gente. É isso aí, família. Paulinho Casavelli mandando um salve aí, né? Tamo junto, Paulinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa noite.